Fala galera do canal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Playfist o vídeo de hoje um vídeo esperado aí não sei por você pelo menos por mim né a gente fazendo aí o nosso shed galera na nossa forma aí ó que eu confeccionei né com a nossa borracha vermelha fazendo o nosso shed ó esse aqui eu cortei aqui ó a cabeça dele e esse aqui tá inteiro ó esse aqui tá inteiro aquele aquele shed galera feito com o shape que eu utilizei o cabo da colher para fazer galera olha o formato do shed ficou top demais embora eu tive alguns imprevistos aqui que a culpa foi minha mesmo olha só é no primeiro momento eu tinha feito a injeção para injetar o plástico sol aqui pela barriga do shed e o que que acontece a impaciência a pressa a ansiedade me fez querer fazer antes do material curar antes do material ficar completamente seco galera e eu acabei na hora de injetar que eu pô eu rachei meu molde galera olha só e acredito que talvez eu tenha deixado muito próximo aqui a cabeça da bola é da beirada aqui da borracha né e a pressão do plástico acabei rachando que o molde e aí eu decidi fazer uma modificação mas ficou bacana deu para fazer o shed aí ó perfeitamente vou estar mostrando para vocês fazendo aqui agora e vamos aí segue o vídeo galera já deixa aquele like para estar ajudando aí fortalecer o nosso canal compartilha para poder estar ajudando a aumentar o número de inscritos do nosso canal está apenas começando e vamos crescer mês a mês colocando conteúdo galera de qualidade para você para estar ajudando aí beleza pode fazer pergunta pode deixar suas dicas pode deixar sugestões e eu tô aí para ajudar então segue o vídeo mãos à obra galera então pessoal como eu falei olha só eu acabei né o primeiro momento o objetivo era injetar o class sol e a parte da barriga do meu shed e é o que que aconteceu não tava curado ainda a forma embora tenha travado ela legal eu acabei achando aqui ó ó fez uma rachadura aqui não ficou bacana e aí eu fiz uma modificação galera tá vou explicar aqui primeiro antes de estar injetando o class sol fazendo aí nosso shed olha que que eu fiz eu fiz essa pressa aqui ó tá vendo o parafuso aqui ó dobrado né com essa borboleta aqui bem grande aqui que eu tinha eu fiz um corte eu abri a forma abri a forma aqui galera ó e fiz um cortezinho aqui na cabeça do shed aqui ó com estilete mesmo e na verdade dá até para fazer assim dá até para fazer assim não para não ter aquele trabalho de fazer o pico aqui de injetar é a próxima forma que eu fizer eu vou fazer já para injetar por cima porque ficou bacana porque o pessoal ele desce por gravidade para encher que o rabinho então fica perfeito fica legal beleza então o que que eu fiz eu abri a forma fiz um corte fechei marquei aqui fiz o corte do outro lado e fiz uma outra furação essa aqui que tá aqui não tem problema tá porque eu vou fechar aqui olha o esquema colocando essa madeirinha ó colocar essa madeirinha aqui essa madeirinha aqui galera desse jeito dá certo o importante é você encontrar um meio aí que você vai travar bem a sua forma aí ó e aqui galera eu aperto aqui ó para travar bem e vou tá aí preparando o plástico para fazer a injeção aqui injetar o plástico para você ver como é que vai ficar o nosso shed beleza então vamos que vamos então galera mãos a obra vamos lá aquecer o nosso plástico sol aqui ó fiz uma misturada aqui peguei um pouco de um laranja com vermelho eu já tinha pronto aqui e vamos ver como é que vai ficar aí nosso shed beleza ó olha olha o trabalho esse aqui tá inteiro galera ó não cortei a cabeça aqui tá vendo tá inteiro seguiu o cortei ó coloquei aqui ó o jig head top cortei ó coloquei aqui ó ao partei ó coloquei ó coloquei aqui ó atsри Vou tirar um pouco para o lado aqui enquanto eu preparo aqui o nosso plastisol. Começou a dar uma amolecida né. Vamos lá galera, quase pronto aqui, eu acho que agora é a hora. Ó, me preparando aqui, tive um probleminha com a minha luva então vou enrolar esse paninho aqui ó. A luva que eu uso ela tem uma borracha, ela tá, teve alguma alteração ali, a borracha dela tá estranha, tá sujando a mão então vou utilizar esse paninho aqui. Nosso plastisol aí galera ó, praticamente no ponto tá. Só vou botar um pouquinho aqui de soft aqui galera, tá. Seis gotinhas. Esse aqui é um amaciante né galera, plastisol e para alastramento também do produto. Produto muito bom, deixa sujando com a qualidade excepcional, tá. 10 segundinhos aí para a gente fechar aí, vamos injetar aqui galera. Tudo no esquema. E é isso aí. Ó, vou colocar aqui fora do furo galera. Depois eu puxo para o lugar, tá. Fora do furo. Vou injetar. Foi galera ó. E agora aqui ó. É isso aí galera. Na hora da injeção aqui galera, eu senti que deu uma travada aqui o plastisol, mas eu continuei injetando. Então talvez essa cavidade aqui fique com algum defeito né. Mas vamos ver aí como é que vai ficar os nossos dois shad aí. Beleza? Então, é isso aí. Vamos lá abrir nossa forma aqui, vamos ver como é que ficou o nosso shad né. Como eu falei, eu imagino que esse aqui, o certo, o correto era eu ter aquecido novamente o plastisol, ter tirado aqui né, para poder injetar o segundo. Mas eu injetei direto, então agarrou ali o plastisol, acho que não ficou 100%. Mas, vamos lá. Olha lá galera, exatamente como eu falei ó. Tá aqui ó. O nosso shad aí ó. Show de bola. Tirar aqui as rebarbasinhas dele aqui né. E esse aqui galera ó, que a forma tinha rachado. Já até saiu aqui a pelinha aqui. Sai com facilidade. Mas aí galera, tá aí ó. Show de bola. Tá vendo galera? Aí nosso shad. Ó. E é isso galera ó. Perfeito, bacana. Trabalha bem. Tirar aqui a pelezinha aqui. E esse aqui galera, que ficou assim ó. O que que eu posso estar fazendo aqui com esse shad aqui. Né, que deu esse erro aqui ó. Eu posso cortar ele aqui galera ó. E utilizar ele assim ó. Com a cabeça de jig head ó. Olha só galera, como trabalha. Vou fazer um videozinho aí, do trabalho da isca na água e como que vai ficar. Beleza? Então é isso galera, o vídeo de hoje. Fazendo aí o nosso shad que foi feito com shape. Feito com cabo de colher galera ó. E dura epóxi. Tá aí ó. O shape. Para fazer uma nova forma aí quando eu quiser. Beleza? Se você gostou do vídeo galera, deixa seu like. Compartilha. E não se esqueça de se inscrever aí no canal. E tá aí o nosso shad pronto aí ó. Com o olhinho. E o outro ali cortado né. Com o jig head somente galera ó. Olha o trabalho da nossa isca. Beleza? Então se você gostou. Deixa aquele like. Compartilha. E vamos cada vez mais tá postando aí conteúdos aí. Pra agregar aí pra você. Beleza? Grande abraço. E não se esqueça de deixar aquele like galera. Valeu!